galera finalmente aí soltando a segunda parte do vídeo demorou um pouco por causa que estava bem ocupado esse dia soltei a primeira parte, estou soltando a segunda agora do vídeo aqui do sítio onde eu moro chama sítio Cabelo, município de Carnaíba, Pernambuco esse vídeo aqui foi gravado, foi a pedida aí do colega meu que pediu para mim gravar faz um vídeo lá de tal e tal, essa estrada aqui galera é Sintia do Ugoes, outro sítio vizinho aqui também é município de Carnaíba foi uma tia minha que pediu para ir lá na casa de outra tia que fez casermão dela ela pediu para me fazer esse vídeo aí, senti lá para chegar lá na casa da irmã dela que é minha tia também fui até lá, deu aí mais ou menos caindo de distância, estava nublado aí nesse dia aí estava perdendo sinal o grão estava perdendo falha, era que travava um pouco aí, como vocês podem ver aí, mas assim mesmo eu consegui consegui aí uns dois caindo de distância, consegui chegar até em cima da casa lá, que está lá no final lá, passando pela sede pela sede da comunidade aqui do cabelo, é a casa de Valdir, a sede e a casa da minha tia é essa esquerda aí ó do lado direito está a casa de um tio meu também, Luiz Gonçalves e Dona Zé Fim aí né, que é a cintura lá na frente tem a casa de Marlos, eu cheguei até no final lá, fiz a volta de retorno para mostrar outro lugar aí vou passar bem aqui, vou passar lá na vila, para mostrar aí um pouco, tem vídeo aí galera, gravado não deu ainda para soltar, vou estar soltando em sequência aí no canal, tem vídeo da barragem, tem vídeo aí de outro site aqui também eu sei vizinho, sei pleitão, e em breve eu estou gravando aí então, se tiver um tempinho eu vou gravar aí então e também tem a casa de um colega meu, ele mora em São Paulo né, aí pediu para estar gravando aí a casa dele aqui no sede se tiver um tempinho eu vou estar gravando também lá para ele, que está mostrando né, a tabela que ele está construindo é, meu amigo Nilda, que está lá em São Paulo, é, quando tiver um tempinho, vou lá gravar também tem outro vídeo aqui de outro lugar aqui, que o pessoal sempre está pedindo para gravar aí, para eles aí, é, voltando aqui para o sítio é, o centrozinho aqui do sítio né, está mostrando aqui, é um sítiozinho bem, bem habitado, é, tem um calçamento ali na igreja aqui ó, do lado esquerdo é, é, lá na frente lá tem a casa de Nivaldo Pússia né, é, a casa do finado Reginaldo lá no fundo lá já dá para ver a barragem, galera, eu vou fazer um vídeo aí da barragem, mostrar aí, olha lá que vai cheia esse vídeo aqui eu estou gravando no domingo, é, o sítiozinho bem habitado aí ó, é, tem a igrejinha aqui ó, do lado direito aqui ó, tem o calçamento aí, é, do lado esquerdo aqui, essa estrada do sentido Riacho do Peixe, é, eu vou gravar um vídeo lá também, esses dias, é, muita gente está pedindo aí para mim gravar, a questão é, é tempo, é, está correndo aqui para mim, mas, terceiro no fundo ali é, isso é isso aí que eu vou tá, eu não vou tá gravando aí, pro Zul Ras, ai, o Zul Ras, ai né,voy da ai, eu quero ser insuído aí, vídeo aí de 5 minutos, tem outro aí maior para estar jogando aí no canal, em seguida aí, por estar editando e jogando aí, em seguida, então se inscreva aí e ative o sininho aqui, ative o sininho, não vai receber a notificação aí quando eu postar os vídeos aí, então é isso aí galera, esse foi o segundo vídeo meu aqui no Nordeste, vou estar gravando mais aí, para vocês aí que estão postando no canal aí, então falou galera, até o próximo vídeo aí.